Estamos iniciando aí galera a colheita da canola. Se der tempo ainda hoje nós vamos passar uma gradezinha aí para começar a preparo do campo. Na verdade galera a gente vai passar calcário se der tempo. Depois vamos preparar o campo. Mas a princípio nós temos que colher essa canola aqui ainda para fazer a boa. Fechou? Boa tarde Samuel. Boa tarde Cleverson. Bora para a colheita de canola. É isso aí truta. Máquina barulhenta aí. Vai vendo. Parece que ela baixou demais a plataforma. Obrigado. Valeu Cleverson. Obrigado aí pelo compartilhamento. E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde Márcio, boa tarde João Lucas Boa tarde Márcio, boa tarde A máquina parece que o pneu furou? Qual? Não, não furou não Coletadeira diferente? Como assim? Acharam ela diferente? A logo aqui é o adesivo dela, né? Tá diferente Ela tem o opcional de mudar a cor do adesivo, cara, é mó maneiro, gostei dela Essa colheitadeira, galera, vocês vão encontrá-la lá no King Mods, tá? Ela não tem na Mod Hub É uma S790i Tá bom Olha o GPS aqui, galera Salve, João Carlos Qual é o mapa? Exclamação mapa, aí vai aparecer pra você, meu truta Ô Jonas, bora jogar? Cadê tu? Aparece mais no meu Discord, é? Ficou rico, foi? Boa tarde, Bruno Boa tarde, Jonas Tem que dar risada, né? Mas é verdade, pô Parece que ficou rico Boa tarde, Jonas É bom Boa tarde, Jonas Boa tarde, ô tu? Boa tarde, quão? Boa tarde Boa tarde, Jonas Boa tarde, boa tarde Júlio Cisar compartilhou Valeu Júlio Obrigado pelo compartilhamento Boa tarde Senhor Júlio, como é que você está? De boa 100% sem reshader agora Hoje de manhã Eu desinstalei o reshader do meu jogo Opa Melhor que isso a dois dias Júlio Eu desinstalei o reshader do meu jogo O asfalto está bom Né, galera Eu desinstalei o reshader do meu jogo Eu desinstalei o reshader do meu jogo Boa tarde, Oséias De boa mania Boa tarde, Anderson FS15 no Xbox Boa Fala bonito, né Tudo verde Hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Boa tarde, Aldo Boa tarde, Aldo Boa tarde, Tchau Boa tarde, Tchau Boa tarde percamume Boa tarde, Tchau Boa tarde, Tchau Boa tarde Boa tardeumes Boa tarde, từ favora Ficou tope a Jandir? Tá bonita Fazer aqui mesmo Ficou tope a Jandir Ficou tope a Jandir Tá ruim de fazer essas veradinhas aqui hein galera Obrigado mãe pelo compartilhamento E aí Ficou tope a Jandir Tá rendendo muito essa canola não hein Tá muito devagar esse hoje Ficou tope a Jandir 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 Vê que é a sua cabeça do ronco. Venho, queria compartilhe. Obrigado, pai, pelo compartilhamento. Amém. Boa tarde, Cleiton. Valeu, Vitor. Boa tarde, 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 não respondeu? Deixa eu ver aqui. Acho que tu me respondeu. Ah, boa. Tu respondeu aqui. Valeu, Nando. Obrigado. Salve, salve. Boa tarde, boa tarde, Nando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, não me envioiu. Boa tarde, Boa tarde. Opa, de boa, mano. Opa, de boa, mano. Opa, de boa, mano. Não estamos para jogar, mas estamos para ajudar. É nóis, Vitor. Ué, galera, não quer abrir a lona nem capega? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tira a lona. Na verdade, não. Na verdade, eu não preciso tirar a lona. Delayne Ferreira Batista deixou o like. Na verdade, é só eu fazer esse aqui, galera. Flávio Leandro Coelho deixou o like. Leonardo Mali Pechebeia deixou o like. Leandro Poffo deixou o like. Van Faria deixou o like. Beleza, é veículo. Veículo, Quindaste, colocável câmera. Veículo. Aqui. Veículo. 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 Retirar. Aqui. É onde que é? No veículo. 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 Abri e fechar cobertura Agora vai dar certo Tem como não Vou ter que tirar a lona do caminhão, galera Bugou Obrigado, Victor Obrigado aí pelas estrelinhas Boa tarde, Leonardo Boa tarde, Leandro Deixa eu mudar aqui Eu vou tirar a cobertura dessa pega aqui Guilherme Maia Nunes deixou o like É, mano, acho que é por causa da suspensão da Scania que não deu certo Que ela Ó, ela tem a suspensão frontal E o mesmo comando da suspensão frontal É pra abrir a lona Como é que tá, Guilherme? Salve Samuel Silva deixou o like Gabriel Santos deixou o like Mas é sério que vai mudar tudo os meus comandos aqui? E aí 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 Ah, tá Ah, tá Esse aqui é no mouse E aí E aí E aí E aí Opa, tamo bem, graças a Deus O cano é no mouse Tem que vir aqui e apertar o I Coisa cabulosa, né Eu bugar, também me gostei de atravessar Farming cedo, farming Farming cedo I 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode ser conflito de morte também, ô Nando. Boa tarde, Jonathan, tudo tranquilo, graças a Deus, mano, boa tarde, Victor, isso aí pode ser conflito de mod, mano, tem que testar só o mapa uma vez pra ver. Tá em casa não? Cola o Discord aí, Nando. Ah, é? Ah, então é o mapa. O mapa deve ter bugado com a atualização do jogo, né? Acontece muito isso. O mapa deve ter bugado, né? O mapa deve ter bugado, né? E aí, Zalê. De boa, nada. E aí, Zalê. E aí, Zalê. Beleza, mano, ó. Noite ficou lá aí pra nós jogar, pô. Começar a lidar, começar a arrumar umas coisinhas aqui pra nós fazer os multiplayer. Eu bugado no multiplayer, mas dá pra jogar ainda. E aí, Zalê. E aí, Zalê. Valeu, 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 Ana. Até mais. E aí, Zalê. 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 . 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 Ai ai. Boa tardi Jonathan. Pensando ne que que nasvam jogar depois. Fazer mais live. Mas não sei oque que eu vou jogar. Acho que vou jogar no The Hunter de novo. . . Vamos lá. Valeu pessoal, obrigado. Obrigado. A máquina está desligando sozinha por quê? Obrigado. 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 Agora ela está. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Leonardo Agnus Pereira de Melo compartilhou Olha o Leonardo Leonardo Agnus Pereira de Melo deixou o like O que é isso? Julinho Ferreira deixou o like. O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Ansioso para jogar o 23? Tchau. 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 Mas é um jogo top Poderia melhorar? Sim, muito Mas é top Muito bom o jogo Cara, você tem que se basear, Giovanni A um PC, aos jogos que você quer jogar A melhor coisa que você pode fazer, mano Por exemplo, eu quero jogar o Farm Simulator em 2022 Você vai lá na Steam Olha lá, requisitos mínimos para rodar o jogo Não compra os mínimos Compra o recomendado Se baseia ao recomendado do jogo Tá, mano? Que dá boa Tenta comprar peças que o jogo recomenda Não o mínimo O que ele recomenda Aí dá certo Essa é a melhor forma de você ver Os seguidores, os novos seguidores Sejam todos bem-vindos Obrigado pela força Infelizmente o nosso engajamento hoje não ajudou, né galera? Mas tá bom Nós temos que manter nosso conteúdo aí Trazer sempre livezinha para vocês E vamos torcer aí Para até o dia 30 agora desse mês E nós bater essa metinha de estrelas aí Que tá ússeo Mas é isso Vamos tentar, né galera? Um abração aí E até mais tarde Se Deus nos permitir Tudo de bom, tá galera? Obrigado Agora eu vou almoçar, galera Tô com fome E Danilson Franzose deixou o like Obrigado.